PirateiroCelera.com E assim sim, faça a festa Bora chegar pra cá pra dançar forró Música nossa pra moçada curtir e dançar Eu fui no show do boy do forró Pra encontrar um grande amor E quando cheguei lá Tinha uma japonesa requebrando sem parar Eu cheguei junto, perguntei o nome dela E chamei para dançar Ela gaguejando respondeu Meu nome é Tatatatacu Nakakara Ela gaguejando respondeu Meu nome é Tatatatacu Nakakara Takakunakara, Takakunakara É o nome da japonesa que comigo vai dançar Takakunakara, Takakunakara Demorei pra entender, mas eu consegui decifrar Takakunakara, Takakunakara É o nome da japonesa que comigo vai dançar Takakunakara, Takakunakara Essa japinha é muito boa e tá voltando pra quebrar Isso é o boy do forró Alô, Fabão Segura aí, meu parceiro Brino Cedês Original Eu fui no show do boy do forró Pra encontrar o grande amor E quando cheguei lá Tinha uma japonesa requebrando sem parar Eu cheguei junto, perguntei o nome dela E chamei para dançar Ela gaguejando respondeu Meu nome é Tatatatacu Nakakara Ela gaguejando respondeu Meu nome é Tatatatacu Nakakara Takakunakara, Takakunakara É o nome da japonesa que comigo vai dançar Takakunakara, Takakunakara Demorei pra entender, mas eu consegui decifrar Takakunakara, Takakunakara É o nome da japonesa que comigo vai dançar Takakunakara, Takakunakara Essa japinha é muito boa e tá voltando pra quebrar Takakunakara, Takakunakara É o moçada, hein? Minha moçada tá pensando besteira Takakunakara Eu demorei pra entender, mas eu consegui decifrar Takakunakara, Takakunakara É o nome da japonesa que comigo vai dançar Takakunakara, Takakunakara Essa japinha é muito boa e tá botando pra quebrar E a gatinha balançou legal, hein? Desse jeito vai matar o boy Pirateiros, celeras, polazes, tudo passa Ela quer me dar, ela quer me dar E eu não vou aceitar Ela quer me dar, ela quer me dar Minha moçada tá pensando nesse Chega mais, chega mais Alô meu parceiro Marquinhos CDs O Moral de Arários Vamos tá divulgando nós lá no Ceará Chega mais Essa gatinha é um tremendo avião Se envolvou comigo, mas não tem jeito não Ela não entende porque eu não vou aceitar Já expliquei pra ela, mas ela quer me dar Eu sou casado se a mulher desconfiar Aí o bicho vai pegar Meu casamento acaba e ainda vou apanhar É por isso novinha que eu não vou aceitar Mas ela quer me dar, ela quer me dar E eu não vou aceitar Ela quer me dar, ela quer me dar Vem dar seu WhatsApp para a gente conversar Ela quer me dar, ela quer me dar E eu não vou aceitar E eu não vou aceitar Ela quer me dar, ela quer me dar Vem dar seu WhatsApp para a gente conversar Aê gatinha, he hei Mais isso comigo não, hein Desse jeito vai matar o boy Chega mais, chega mais Brino CDs original Essa gatinha é um tremendo avião Se envolvou comigo, mas não tem jeito não Ela não entende porque eu não vou aceitar Já expliquei pra ela, mas ela quer me dar Eu sou casado se a mulher desconfiar Aí o bicho vai brigar Meu casamento acaba e ainda vou apanhar É por isso novinha que eu não vou aceitar Ela quer me dar, ela quer me dar E eu não vou aceitar Ela quer me dar, ela quer me dar Vem dar seu WhatsApp para a gente conversar Vem! Ela quer me dar, ela quer me dar Ela quer me dar, ela quer me dar Vem dar seu WhatsApp para a gente conversar Uh! Abração pra assessoria do boy de forró Minha querida esposa, LZN Marcou presença aí no showzão, hein Valeu! Piradeira esposa, LZN Piradeira esposa, LZN Muito bom Pausa, festa Pobreira esposa, LZN Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Pai da forró Pai da forró Sou apaixonado, bagoçada, curtir e dançar Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudada, gente Tirando isso, o resto até que eu tô dando conta A Julinha tá bangueando, o Pedro só lá pronta O que faltava do carro já paguei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo O lugar de sem se ver, como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? E a moçada balançou legal Chega mais, chega mais Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudada, gente Tirando isso O resto é ter que eu tô dando conta A Julinha tá banguela, o Pedro só lá pronta O que faltava do carro já paguei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo O lugar de sem se ver, como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Um abração pra moçada que chegou e tá curtindo o show do boy Chega mais, chega mais Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais Minha gatinha balançou legal Quem aqui balança o povo? Todo mundo mexe Eu sou muito doido Eu sou muito doido A pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem aqui balança o povo? Todo mundo mexe Eu sou muito doido Eu sou muito doido A pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais No lugar onde eu toco, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, a galera pede mais A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Olha aqui, chama, chama essas meninas pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Um dedinho na boca já começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe, eu sou muito doido E a gatinha balançou, gostou Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe, eu sou muito doido Eu sou muito doido Aê gatinha, hei, hei Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Brino CDs, original E a galera balançou, gostou Desse jeito vai matar o boy Chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe, eu sou muito doido Eu sou muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe, eu sou muito doido Eu sou muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais No lugar onde eu toco, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, a galera pede mais A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega Olha que chama, chama Essa menina pra dançar, pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar Com dedinho na boca já começa a rebolar Rebolar, 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 rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe, eu sou muito doido Eu sou muito doido A pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo mexe, eu sou muito doido E a gatinha balançou, gostou? Desse jeito vai matar o boy Chega mais, chega mais Abraço pra moçada lá no bar do João Valdágua Tá aí curtindo o show do boy Bota o CD pra estourar aí o João Esse sim faz a festa Busca a nossa pra moçada curtir A vizinha de casa me convidou Chamando para jogar peteca na rua Eu disse a ela esse jogo não sei jogar Mas com você eu sou capaz de ir à lua Ela me disse venha que eu vou te ensinar Não se preocupe, sei que você vai gostar Jogar com ela era tudo o que eu queria Agora não largo mais essa petequinha Tô segurando a peteca da minha vizinha Ela implorando pra eu dar um tapinha E nessa luta com a petequinha Toda hora eu dou Tapando a peteca da vizinha Tô segurando a peteca da minha vizinha Ela implorando pra eu dar um tapinha E nessa luta com a petequinha Toda hora eu dou Tapando a peteca da vizinha Desse jeito eu jogo até o São Roiá A vizinha de casa me convidou Chamando para jogar peteca na rua Eu disse a ela esse jogo não sei jogar Mas com você eu sou capaz de ir à lua Ela me disse venha que eu vou te ensinar Não se preocupe sei que você vai gostar Logar com ela era tudo que eu queria Agora não largo mais essa petequinha Tô segurando a peteca da minha vizinha Ela implorando pra eu dar um tapinha E nessa luta com a petequinha Toda hora eu dou um tapa na peteca da vizinha Tô segurando a peteca Oh vizinha boa E nessa luta com a petequinha Toda hora eu dou um tapa na peteca da vizinha Essa é pra moçar na balança Deus só roiá Chega mais, chega mais, chega mais Esse sim faz a festa Abração pra galera da pasta Barcelona Online Que chegou e marcou presença no Jodo Boy Ela tentou usar a roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te mostrar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, a minha, a outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, a minha, a outra é dele E a moçada balançou nos dois Chega mais, chega mais Vem nos CDs, original Ela tentou usar a roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Vou te mostrar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, a minha, a outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma, a minha, a outra é dele Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais Esse é a moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Eu vou abrir a mala desse carro Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vem chegando Balançando meia-noite Vai chegando, ficando bom E a moçada este a cara se balança Todo mundo cai na dança Eu vou comer batom É meia-noite e a galera tá rochando Todo mundo tá dançando Só se vê gente animada Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando E a moçada chacoalhou legal Alô Paulo e moral Marca o presente sai do show do boy né parceiro Chega mais, chega mais Esse é moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver o que é sul de moral Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver o que é som de moral Vou balançar o telhado da cidade, som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade, som desse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vai chegando balançando, meia-noite vai chegando, ficando bom E a moçada enche a cara, se balança, todo mundo cai na dança e eu vou comer batom São altas horas, a galera tá chegando, só se vê gente dançando e o povo ao animado Tô bebendo, tô pagando, tô bebendo, tô pagando Uh! Errei! Chega mais, chega mais! A moçada balançou, Rina! Brinos CDs Original Brinos CDs Original Esse sim faz a festa Uh! Chega mais, chega mais! Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a asa Já tem alguém que te adora Enquanto eu busco lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Uh! Abração pra moçada do Parque de Vaquejada Leusa Souza Uh! Alô, é turismo Mar com presença legal na festa Brinos CDs Original Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Uh! Eh! Eh! Quega lá, quega lá Bora cair no forró Ah! Só pode lascar Esse sim faz a festa Abração meu parceiro W.A. Produções Alô Anderson Chega mais, chega mais O meu irmão O pau quebrou lá em casa O bicho vai pegar Eu vim para o boteco A minha mulher foi pro bar Eu vim encher a cara Ela foi pra pirraçar E só volta pra casa Quando o dia clarear Olha que o pau quebrou lá em casa Olha que o pau quebrou lá em casa O bicho vai pegar Eu vim para o boteco A minha mulher foi pro bar Eu vim encher a cara Ela foi pra pirraçar E só volta pra casa Quando o dia clarear Eu gosto é de beber Eu gosto é de tomar Eu tomo pra esquecer Eu bebo pra lembrar Minha mulher se esmou Diz que não vai mais deixar Se eu for pro boteco Ela diz que vai pro bar Olha que o gosto é de beber Eu gosto é de tomar Eu tomo pra esquecer Eu bebo pra lembrar Minha mulher se esmou Diz que não vai mais deixar Se eu for pro boteco Ela diz que vai pro bar O pau quebrou lá em casa O bicho vai pegar Eu vim para o boteco A minha mulher foi pro bar Eu vim e enchei a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear O pó quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, minha mulher foi pro bar Ei, ei, ô mulher brava, hein? E só voltar pra casa quando o dia clarear Alô, Gilmar! Marcou presença legal aí do show do boy, né? Cadê a Lanissa da Rina? Segura! Brino Cedês Original O pó quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, minha mulher foi pro bar Eu vim e enchei a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear Olha que o pó quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, minha mulher foi pro bar Eu vim e enchei a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear Eu gosto é de beber, eu gosto é de tomar Eu tomo pra esquecer, eu bebo pra lembrar Minha mulher cismou, diz que não vai mais deixar Se eu for pro boteco, ela diz que vai pumbar Olha que o pó quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim para o boteco, minha mulher foi pro bar Eu vim e enchei a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear Olha que o pó quebrou lá em casa, o bicho vai pegar Eu vim e enchei a cara, ela foi pro bar Eu vim e enchei a cara, ela foi pra pirraçar E só voltar pra casa quando o dia clarear Chega mais, chega mais Pra moçada curtir e dançar É o boy do forró, vim Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais Paredão já tá ligado As meninas tão dançando Com o barulho dos meus graves E os médios estrondando Todo mundo aqui no vale Preste muita atenção Ela põe a mão na cabecinha E agora desce até esse chão Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca Ela desce me olhando Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca Ela desce me olhando Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo E ela vem por cima Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo E ela vem por cima Vai quicando, vai quicando Que que é isso Nossa senhora Desse jeito vai matar o boy Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca Ela desce me olhando Paredão já tá ligado As meninas tão dançando Com o barulho dos meus graves E os médios estrondando Todo mundo aqui no baile Pode prestar atenção Ela põe a mão na cabecinha E agora desce até o chão Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca Ela desce me olhando Vai quicando, vai Essa senhora Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca Ela desce me olhando Essa menina Essa menina Já tá no clima Eu vou por baixo E ela vem por cima Essa menina Já tá no clima Eu vou por baixo E ela vem por cima Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca Ela desce me olhando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Olha com o dedo na boca Ela desce me olhando E a moçada chacoalou legal E sabote o forró ao vivo Brilhos CDs Original E esse sim faz a festa Sou a paixada traboçada contigo Chega mais, chega mais O que será que está acontecendo? Eu não consigo te esquecer Talvez você esteja me enganando E eu aqui me acabando De saudades de você Por que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você e você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira E me dizia seu olhar Não, não pode ser Que o dor de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Faz de conta Uh! He-he! Essa é pra moçada Curtindo o sono, boy! Chega mais, chega mais! O que será que está acontecendo? Eu não consigo te esquecer Talvez você esteja me enganando E eu aqui me acabando De saudades de você Por que será que deu o seu telefone? Se eu ligo pra você e você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira E me dizia seu olhar Não, não pode ser Que o dor de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira E me dizia seu olhar Não, não pode ser Eu tô de cabeça tonta Não faça do amor o jogo Faz de conta Uh! Minha moçada caiu no forró Brinos CDs Original Hoje vai bombar Paredão ligado Balançando Tá assim de gatinha Rebolando E tudo canto Só gente chegando Hoje vai bombar Uh! Esse sim faz a festa Chega mais Chega mais Chega mais Pra moçada balançar Paredão ligado Paredão ligado Balançando Tá assim de gatinha Rebolando E tudo canto E tudo canto Só gente chegando Hoje vai bombar O palco tá montado lá na praça Boizinho tá tocando É de graça Prepara o seu baldinho de cachaça Hoje vai bombar Hoje vai bombar Pirapirô Pirapirô Oh! Hoje vai bombar Pirapirô Pirapirô Oh! Hoje vai bombar Em cada esquina O paredão balançando E a galera Enchendo e derramando Daqui a pouco Eu vou correndo pra lá Eu vou zoar Com o paredão ligado Balançando Tá assim de gatinha Rebolando E tudo canto Só gente chegando Hoje vai bombar O palco tá montado Lá na praça Boizinho tá tocando É de graça Prepara o seu baldinho De cachaça Hoje vai bombar Uh! Ei! Chega mais Chega mais Essa é pra tocar Vai no paredão Alô Willian Sane Oi Tá gravando Tudo ao vivo aí Né meu patrão Brino CDs Original O paredão ligado Balançando Tá assim de gatinha Rebolando E tudo canto Só gente chegando Hoje vai bombar Hoje vai bombar O palco tá montado Lá na praça Boizinho tá tocando É de graça Prepara o seu baldinho De cachaça Hoje vai bombar Pirapiru Pirapiru Oh oh Hoje vai bombar Pirapiru Pirapiru Oh oh Hoje vai bombar Em cada esquina O paredão Balançando E a galera Enchendo E derramando Daqui a pouco Eu vou correndo Pra lá Eu vou zoar O paredão Ligado Balançando Tá assim de gatinha Rebolando E tudo canto Só gente chegando Hoje vai bombar O palco tá montado Lá na praça Boizinho tá tocando É de graça Prepara o seu baldinho De cachaça Hoje vai bombar O paredão Ligado Balançando Tá assim de gatinha Rebolando E tudo canto Só gente chegando Hoje vai bombar O palco tá montado Lá na praça Boizinho tá tocando É de graça Prepara o seu baldinho De cachaça Hoje vai bombar Hoje vai bombar Hoje vai bombar Hoje vai bombar Chega mais, chega mais Hoje vai bombar Esse sim faz a festa Chega mais, chega mais Oh, só os segundos aí vai Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o boy do forró Que tá tocando pra você Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o boy do forró Que tá tocando pra você Vem! Hoje nesse bar Todo mundo vai cheirinho Oi! E tá pagando pra você Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o boy do forró Que tá pagando pra você E eu tô cheio no barão Pode beber Até cair no chão Pode beber E eu tô cheio no barão Pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana Pra pagar Se a mulherada Que cê pode chegar O dinheiro é meu Eu faço o que eu quiser Só vou voltar pra casa Se eu pegar uma mulher Eu tô de olho Naquela gostosona Que tá dançando E piscando pra mim Se ela me quiser Vou ser o macho dela Ela é muito boa Eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o boy do forró Que tá tocando pra você Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o boy do forró Que tá tocando pra você Mas hoje nesse bar Todo mundo vai bebê Alô Paulinho O máquina dos teclados Chegou e tá marcando presença No jogo do boy, hein? E tá pagando pra você Brindo CDs Original Vamos chegar pra dançar porró Aqui a pegada é diferente Vai! Ah! Ah! Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o boy do forró Que tá tocando pra você Mas hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o boy do forró Que tá tocando pra você Vem! Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê Alô Paulinho Paga uma pra mim Vai! Ei, ei! Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê Paulinho Mata do forró Tá pagando pra você Vem! Ele tá cheio no barão Pode beber Até cair no chão Pode beber E eu tô cheio no barão Pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu Mas o que eu quiser Só vou voltar pra casa Se eu pegar uma mulher Eu tô de olho naquela Gostazona E tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser Vou ser o macho dela Ela é muito boa Vou catar ela pra mim Mas hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá tocando pra você Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá tocando Chega, vem! Hoje nesse bar He, hei! É o bode forró Hoje eu vou pagar tudo aqui, hein? Hoje nesse bar Todo mundo vai bebê É o bode forró Que tá pagando pra você Vamos chegar pra dançar Forró Olha o Paulinho aí, ó Dançou legal! E aí